E aí família, manda um salve lá cachorro. Salve cachorro. Bom molequeira, hoje é quinta-feira, é feriado, tamo na trilha aqui, hoje só tá eu de menor, ele foi com a Landinha empracada mesmo, a moto do dia a dia dele cachorro. Tamo aqui com as duas Landinha, hoje os cara foi fazer trilha na parte da manhã, então eles só vão dar uma treinada aqui, entendeu, mais ou menos, pra ver como é que é, mas não vai ser a trilha daquele jeitão mesmo, aí logo logo vai ter a trilha cachorro. Tamo aí com a Landinha e outra Landinha, vamo que vamo cachorro. Vamo que vamo moleque. Aí você não acha uns lugares mais ou menos aqui, pra não andar no meio do mato, tá ligado? Aqui mano, o bagulho é louco cachorro. Vamo galera, achamos um riozinho ali, vai entrar aqui pro meio, aqui ó. Vamo moleque, vai com a motinha de... Será que mete o louco? Vai cachorro! Ah, moleque! Tá quebrando tudo cachorro. Ai meu Deus! Se ele vai, né, também vai cachorro, só que eu já vou sair no manhã na coisa já. Tá alto, né? Já sai, ó, já sai pro canto aí já. É! Não, galera, aqui não tem trilha certa pra nós fazer, entendeu? Aí tá... Nossa, viado! E agora? Vou ter que ajudar você aí, viado. O Rodrigo tá puro barro mesmo, mano. Aí o moleque tá mesmo com um bagulho, é louco, tio. Quero ver pra ele sair dali. Pera aí que eu vou ter que ajudar você aí, viado. Só que eu vou ter que sair daqui, que não tem como eu parar a moto aqui. Vem, caiu. Calma aí, dog. Deixa eu ir lá ajudar o meu parceiro lá. Nossa, só o barreiro que é aqui. Então vai. Tá vindo um trator ali. Pera aí, vai. Vai que vai, vi. Sai moendo a coisa aí pro meio. Tá vindo um trator ali, ele vai arrumar ali a estrada, caralho. Vira ela, vamos tentar virar ela pra sair aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo sair com ela. Galera, vocês veem como o pneu de cravo ajuda, velho? Ela não sai, ó. Ela não sai. Mas que o pneu é liso. Então dá trabalho. Sai, ó. Mano, ela desliza pra caralho. Mano. É muito barro aqui, viado. Empurra ela aí. Eu vou descelerar devagarzinho pra não despegar barro, não sei. Vai. 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 Vai, Alandinha. Olha o gai. Ah, uê. Vocês pediram o grau aí? Quem pediu o grau? Pneu de rapa, viado. Eu tô com medo de empinar, ó. Por causa dessa bota aqui é grandona, eu não consigo apertar o freio. Ah, moleque! Trilha, cachorro! Só preciso saber onde ela tá aqui agora, moleque. Eu não faço a mínima ideia. Galera, achou uma rampa aqui, ó. Vai, cachorro! Vamos ver se a Alandinha pula bonito, mano. Vai, 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 vai. Selou, cachorro! Minha vez, minha vez. Vamos dar um pulo também. Gostoso, viado! Vou vir correndo, se foda. Vim correndo, mostra. Você já acha que eu sou louco assim também? Ô, louco, viado! Olha lá o pintinho dele! Puta pulo, viado! Foi alto? Foi alto? É mesmo? Tô, grava aí, ó, ali. Vem, pessoal, vamos ver agora o Bruninho saltar aí. Mete o louco. Bichinho é vida louca. Olha lá. Aí, cachorro! Mais! Vai mais uma! Vai mais uma! Mais ou menos! Toa! Olha, vai entrar no meio dessa mata aí. Vai entrar no meio da mata, então, cachorro? Vai, cachorro! Nossa, moleque, vai calandinha de passear mesmo, moleque. Iiu! Nos aguarda aí, mata! Nos aguarda aí, que o bagulho é louco! Vai entrar no seu meio agora, cachorro! Eu só preciso ver onde que é, onde que começa aqui a trilha, tá ligado, moleque? Que eu não lembro mais, ó. Mas vocês viram ali o salto? Salto em varas? Eita, porra! Então, galera, achamos aqui a entrada na mata. E agora ele vai entrar na palhaçada, moleque. Seja o que Deus quiser, mano. Nossa, viado! Moleque, vai calandinho original mesmo, hein, mano? Olha que bagulho louco, galera. Olha como que o bagulho é fechado. Dá só uma se ligada no bagulho. Ô, louco, mano! Quero ver a hora que chegar os bagulho de barro, de... De tudo apanhaçado, com essa motinha, com a rodinha original aí, viado. Será que ela vai subir, mano? Aí, lembrando, a primeira vez que eu tô entrando nessa mata aqui, é que a outra vez aí, eu já tinha... Eu já tinha visto já essa trilha ali na hora que eu passei, entendeu? Eu nem sei se o Bigato conhece essas trilhas aqui. Mas certeza, né, mano? Os caras... É... Eu da trilha aí, os caras conhecem tudo. Mas vamos fazer ela também, né, cachorro? Nossa, só um monte de se pó, viado. Meu Deus! Ai! Ah! Nossa, aí você não vai não, filho. Corta aqui, ó. Vai dar pra você virar aí? Nem adianta não ir atrás, se não ir atrás aí, só nós dois sozinhos, nós não vai conseguir tirar a moto. Ainda vai ter que dormir aqui no meio da mata. Dá pra dar o ré? Aqui tem outra trilha, ó. Bom, galera, hoje a gente não vai arriscar muito, se nós só tá indo, tá ligado? Então... Pera aí, cachorro! Fica aí, motinha. Se você cair, é mancada. Pô, se nós descer ali, não sobe mais, viado. Deixa o guidão reto. Deixa o guidão reto. Aí. Vê se dá pra você virar aí, já. Vira aí. Hã? Aí. Agora dá, viado. Afertei o freio. Ó o chinãozinho. Aí, bigado. O chinãozinho no meio da trilha também. Monta aí, cachorro. Deixa o pau mais na frente um pouco. Nossa, viado. Esses gaias lisos pra caralho. Oi. Esse pó zaiado enrosca tudo. Ah, mano. Sai daí, esse pó. Nossa, trilha aqui os cara feia agora, viado. É trilha nova. Que menor. Oi. Eu não sei não se você passa ali, viado. Que esse pneu liso aí, mano. É cheio de barro aqui, ó. Ô, vai querer vir? Ah, mais ou menos. É mais passar aqui, ó. É, né? Vem, cachorro. Bom, galera. Eu já passei. Aí, ó. Pegou barro no motor, viado. Vem, rápido. Vamos ver se ele vai vir, mano. Ô, segura firme no guidão, viado. Vai, vem que vem, vi. Ele tá em choque também, mano. Motinho original. Ô, vi, você vem assim, você vai encaiar. Aê, caralho. Ó, caiu a ponta aqui, viado. Oi, do menor. Caiu a ponta aqui, ó. E aí, bigata. Não sei se foi você que fez a ponta aqui. A ponta aqui caiu. Boa. Vem aqui pra você ver. Fica aí, Landinha. Nossa, não que os caras passam aqui, viado. Ah, né passar, né, até passa. Mas ele com aquela moto ali. Como é que faz? Eu me tô louco, filho. Se foda. Ô, sua moto não vai passar aqui, viado. Olha aí, galera. Tá vendo? Tem até o trio certinho aqui, ó. E pra cá não tem mais nada. Tá vendo, ó. Aqui dá rápido pra passar. É ali mesmo. Aê, vai ter que voltar. Aê, vai ter que voltar, viado. Bom, molecada, aê não vai riscar ali não, mano. Tá ligado, né? Tá sozinho. Vai que aê não consegue voltar essa moto aí. A minha. Opa, pegou no gai. Aê, vai voltar. Isso, vai coisando que ela vai de lado. Aí, ó. Pó vim, pó vim. Aê, vai virar aqui. Aê, vai voltar, velho. Quero ver se não vai subir que ele morra. Tipo, isso aqui ainda tá com os pneuzinhos meio de cravo. Dá pra subir. Vamos ver se a do menor vai. O menor mete o louco, né, velho? Aê, cachorro. Ai, segura. Eita, porra. Aê, vai esperar ali. E essa briga aqui, ó. Ah, vai sair naquele barrão lá embaixo, lá, mano. Você que sabe. Não acelera muito não. Vai, vai, sai louco. Nuda com a perna. Nossa, olha só o jeito que vai, vocês viu? Pneu de cravo. Olha só que é barro, viado. Tem que ir de uma vez, cachorro. Vai que vai, seja se quiser. Olha só o barro que ele jogou em mim. Pera aí, tem que dar um jeito de ajudar você a levantar essa moto. Tem que soltar essa daqui aqui, viado. Ô, moleque, tá forte. Vai, se eu... Será que vai sair daí, viado? Você liga ela e liga, isso. Vai na injeção. Aprendi isso daí na trilha. Não, né? Quero ver como que eu vou parar essa moto minha aqui. Pera aí. Não vai parar aqui, viado. Vai, vai pra trás. Hã? A passão vai pra trás. Bom, galera, tem que ajudar o de menor, mano. Ó, quem viu no último vídeo lá, eu coloquei o manetinho. Opa! Errou! E tá escorregando. Mas caiu, né? E pega. Nossa, viado. Vai até surtou o negócio da bota aqui, ó. Vai, filho, liga. Liga ela aí, né? Vai ter... Por quê? Pra puxar ela. Puxar como? Puxar pra cima. Então vai. É aqui, ó. Você não vai poder montar, viado. Vai devagar. Acelerando devagar. Isso. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vai. Foi? Foi. Vai um pouquinho pra frente que eu vou me moer na coisa. É, galera. Agora é a minha vez, mano. Eu dei risada do de menor, né? Vai que eu caio agora também. Olha aí, viado, que é barro. Vem aqui, Landinha. Oi. Vamos lá, Landinha. Aqui não, cachorro. Aqui é trilha, moleque. Nossa, viado. Que gostoso, mano. O que eu tô falando pra vocês que ele tá matando é o pneu da modelo ali, ó. Liso, entendeu? E melhor. Ai. Entendeu? Ela escorrega, ó. Tem que esperar ele ir, mano. Mano, imagina o bagulho cansativo, viado. Cansa pra caralho também esse negócio de trilha, viado. O retrovisor dele atrapalha, ó. Passa por cima do C já, viado. Segura com o pescoço, com o capacete. Aí, ó. Daqui é tudo mais de trilheiro, cachorro. Devagar, né, vai aprendendo. Fala aí, migado. Quero mandar um salve também pro Gordinho, pro Niel. Que logo, logo tá com as motinhas de trilha aí. E, né, vai acabar com a vida pro meio do mato. Vai de uma vez, vai de uma vez. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu ver se eu seguro esse carro aí. Puxa mais, puxa mais. Aí. E outra coisa. E outra coisa. Tem que ser parceirinha, velho, na trilha. Senão não dá certo, já. Aqui a terra tá. Pare, menor. Ó como derraba, viado. Vai que dá, dá pra você ir. Ô, vai de uma vez, filho. Vai de uma vez. Ô, filho, para, João. Desce da moto, empurra o bocão com a mão. Não tem como eu subir aí. Não tem como eu escorar a moto. Pega embalo, pega embalo. Aê, cachorro. Agora é a minha vez, cachorro. Mostra o tamanho daquela árvore, viado. Natureza é natureza, né? Eu tenho que subir de uma vez, senão ele vai... Eita! Nossa, tem um coisinho aqui, ó. Vai, Matinho. É aí que eu vou ter que descer, viado. Aí falei do moleque, tá vendo? Vai falar dos outros, João. Mano, imagina o lugar ruim, viado. Pô, louco. Sabe o que atrapalha ali? O moleque já saiu, já. O moleque é cachorro. Mano, que bagulho da hora. Mas, mano, é muito lugar ruim, viado. Você é louco, viado. Olha a cor da landinha. Vamos dar uma volta ali, ver se não acha outra. Ou tá cansado já? Mas cansa, né? Falei pra galera aqui, mano. Cansa demais, viado. Mano, o bom é que essa embreagem aqui... Tá molinha agora, viado. Mas você viu, viado? O bagulho... O bagulho é louco, mano. E aí, do vídeo, não é tanto pra vocês, tá ligado? Que nem eu tava falando. É só pra quem tá ao vivo aqui, vendo o bagulho do jeito que é, entendeu? O bagulho é alto, tio. Vocês não fazem ideia, mano. Mas vamos ver se não acha outra trilhinha ali agora pra não entrar também. Vamos lá, vamos lá. O bagulho... O que é isso?